Eu tenho um prazer de treinar lá na Academia Unique E assim, a Unique sempre se preocupou em inovar Então a Lígia convidou a gente há anos lá atrás Vamos fazer aula de spinning com música ao vivo Olha que legal, né? Porque pra mim, por exemplo, eu, Deta, eu gosto de música, óbvio Vocês também, né? Treinar spinning com música ruim, não dá, né? A gente já fez alguns eventos com música ao vivo Fizemos bike no Eliponto, três anos Agora a gente tem uma novidade em janeiro Eu já sei A gente vai fazer spinning na balsa Com banda ao vivo, vai ser bem legal Spinning na balsa com banda ao vivo, quer dizer, banda é letra, viu, Juninho? É, é letra Calma Na balsa, cara, na balsa, que legal Essa eu acho que é uma preocupação legal que tem da Academia Unique Tá sempre inovando Porque cai numa rotina, né? Atividade física, se você não tiver um start diferente Todo mundo acaba, putz, todo dia musculação, natação Spinning, ginástica, é cansativo Então a gente tem atividades outdoor, atividades indoor A academia sempre faz algum evento pra dar uma inovada Precisa, né? Se não é casamento Cai na rotina, separa Cada um pro seu canto Paulinho, é assim na Antiqueda, não? Exatamente 8 de março, nós estamos completando 20 anos, né? E a gente tem uma distribuição aí no Brasil Uma marca que é Santista A gente tem muito orgulho disso, de ser Santista Eu também Sou bairrista Sou muito bairrista Inclusive a festa de 20 anos vai ser feita em Santos A gente faz questão Vão ter em outros lugares, mas vai ser em Santos Que vai ser realizada a principal festa de comemoração dos 20 anos E a gente adora ser bairrista Tá distribuído em 750 pontos de venda no Brasil 750 pontos Fora no exterior que a gente tava conversando Pode falar também É, no exterior agora o dólar voltando a subir, né? Isso não é bom, mas Quando o dólar sobe A procura da exportação, ela continua Nós temos uma distribuição pra Portugal Um pouco pra Itália E pro Japão também Aí é uma importadora que manda Então nós estamos aí em três países Fora o Brasil Agora fechamos um contrato também Aí com o Peru E acho que com a Costa Rica vai rolar alguma coisa também Então estão nos sondando Quer dizer, tem a ver São localidades onde o surf predomina Tem a ver com isso? Olha, tem a ver Mas eu tava conversando com a Ligia aqui A Ligia acabou de me falar Pô, eu estive em Campinas Olhei lá Nossa, vocês tem um monte Tem painel rodoviário, outdoor Como tem antiqueda lá? É, exatamente Longe da praia O que a gente vende Não é só uma roupa A gente vende o lifestyle do surf Então muitas vezes As pessoas que não tem O nosso privilégio Eu e você que estamos sempre ali Na beira da água Então essas pessoas que não tem esse privilégio Eles colocam uma roupa de surfwear Uma roupa antiqueda Uma roupa de surfwear E isso vai transferir a eles O lifestyle que essa roupa faz Que é o lifestyle da praia Do surf Então nós vendemos Uma qualidade de vida também Assim como a Academia Unique A gente também vende uma qualidade de vida O cara que tá lá A 800km da praia Ele quando tem uma folguinha Que ele quer fazer alguma coisa Ele se veste com uma roupa surfwear E você também tá falando Do Thiago Guimarães Que foi competir lá fora O moleque chegou novo Na parada Patrocinado exclusivo Da antiqueda Thiaguinho Fala um pouquinho aí Da tua trajetória aí Com a antiqueda Graças ao Paulinho aí É, graças a Deus Eu consegui fechar Com a antiqueda Já faz um tempo Terceiro ano Que eu tô com eles Já faz um tempo Agora vocês estão achando Que o cara tem 40 anos de idade Quantos anos você tem? Eu tô com 16 anos 16 anos Tá vendo? Com 13 anos E já dá um trabalho, né Paulinho? Tô próximo aí De uma carreira profissional E eu consegui um convite Pra competir no Mundial Que é o Iza Games Representar o Brasil O que é o Iza Games Pra quem tá aí em casa Entender? O Iza Games é um Mundial Que vai todas as equipes Todos os países Levam suas equipes Selecionam os melhores surfistas E o Brasil Como quase todo ano Eles levam só surfista amador E a gente só ficou atrás Da Austrália e dos Estados Unidos Que levaram surfistas profissionais Como CJ Robigood Bem Bourjois Vários caras bonzão Olha o Thiaguinho Dando trabalho pros caras É, tem que dar duro Vai dar mole pra esses caras E vai pra Bahia É isso aí, brother Não é, não é legal Aliás, vocês podem fazer perguntas também Fica à vontade Fica à vontade Vocês também Podem perguntar pra banda Quem é a feira? Demorado Feira na moral E vai pra Bahia agora, é isso? É, tô com passagem marcada Pra dia 15 Vou lá pra Bahia Fazer um treino lá Todo ano agora Pretendo ir pra lá Pra me aprimorar Nas ondas de lá Que lá é a meca do surf E... Bom, pretendo Treinar aí Direto pra conseguir Chegar no profissional O mais forte possível Bom, graças ao Paulinho Te quer, né? É muito bom patrocinar Você tem outros patrocinados Passa o microfone pro Paulinho Antes de eu chamar a matéria aqui Você tem outros patrocinados, né? Hoje trouxemos aqui o Thiaguinho Vamos trazer aí outros atletas Andréa Lopes também Quem são os atletas que você patrocina? A Andréa Lopes Que é considerada Pelé do surf feminino Olha que legal, hein? Além de grandes títulos É a única pentacampeã brasileira Pentacampeã brasileira amadora Tetracampeã brasileira profissional Ela é da onde, Paulinho? Ela é do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, né? E também... Vamos trazer ela aqui no Namoral Vamos? Ela tem um título mundial Vamos trazer ela Só vamos combinar Ela vem Ela fez playboy também É mesmo? Ela fez playboy Então vamos trazer aqui no Namoral Pô, Rabitinho Eu não sabia, mano E além dela Tem o Guima Aí traz o Thiaguinho Tá Andréa Lopes Chega de playboy O cara traz o Thiaguinho Traz o Thiaguinho, né? E... Ele tá com a medalha aí do Isaguinho Cadê? Cadê a medalha? Cadê a medalha do Isaguinho? O assessor dele Enquanto isso eu vou falar Mostra pra câmera aí Que eu vou falar com a minha produtora Ah, eu sei Terceiro episódio Do Coisa Arquiteto, né? Tá Deixa eu ver a medalha Olha só Aonde aqui? Pode falar, pode falar Essa aí foi por equipe, né? Conquistada pelo Brasil A gente ficou em terceiro lugar Como eu disse Só atrás dos Estados Unidos e da Austrália Não é fraco não o cara, mano Esse é o cara, hein E você é da onde? Eu sou de Peruíbe De Peruíbe, tá vendo? Esse é o que? O programa na moral O programa de todas as tribos Aqui já passaram Banda de hip hop, samba Todas as tribos Hoje Macaco Pré Que é da Praia Grande Não é isso? Então E o que eu tô recebendo de e-mail aqui, ó Produtora, posso falar uns nomes aqui Antes de chamar? Pode Ela deixou Que legal, né? É a minha pequena lista Não, é legal Eu falo É porque o programa tem um respaldo, né? E o Júlio César adorou Quando ele era arquiteto E quer participar da plateia É só mandar e-mail Deta Namoral Arroba Gmail O Ronaldo O Ronaldo Melo É aquele que tu vai na boca do avião E empurra o cara lá pra baixo O Leandro Tadeu Lopes Eu vou falar um site Bandas do Guarujá Ponto Site 50 Numeral 50.net A galera lá do Guarujá Que se uniu Montou um site Só de bandas do Guarujá Então aqui no Namoral É assim Todo mundo tem vez Não é legal? Legal Gostei Então tá bom Então vamos chamar agora O terceiro bloco Terceiro episódio Do Coisa de Arquiteto Eu e a Márcia Amazonas Estamos como eu disse Reformando a casa De um telespectador Se você quiser que a gente Reforme a sua casa Mande material pra gente DetaNamoral ArrobaGmail.com E agora que vocês vão ver O terceiro episódio Coisa de Arquiteto Aqui no Namoral Se liga aí Estamos aqui Novamente Na Vibinha Pra mais um dia de trabalho Agora munidos De ferramentas Todas necessárias Vamos fazer um levantamento Vamos começar a imaginar Vamos ver o que o seu Mamulano já fez aí E vamos dar andamento Ao nosso trabalho Vamos lá Aqui um pouco mudou Porque ele começou Aquela cozinha Vamos ver o que ele já fez Aqui ele já arrumou O buracão Já me fez a base aqui Ficou bem feitinho Ali o problema é só sujeira Tem pouca tomada Não Não tem pouca tomada Mas elas estão mal distribuídas Se a gente Se a gente aproveita Uma caixinha Se numa caixinha Cabem três Por que ter somente um Serve para todas elas Serve para todas elas Se você vai aqui Por exemplo Tem uma tomada só Se eu puser três A gente já liga ele Batedeira, liquidificador Laranja Tudo num só Já estou pensando em trazer Um dos nossos colaboradores Para ver o caixinho Aqui de trás Porque ele vai ter que arrumar As pessoas dos quartos Tchau 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 Tchau